Senhores, eu não sou muito de falar sobre filmes e séries aqui no canal do Elong, mas agora no começo do ano eu fiz uma maratona de The Witcher e como tá um hype muito grande em cima da série, eu decidi trazer aqui a minha opinião pra vocês pra ajudar alguma pessoa que tá no dilema entre ver ou não ver. Então afinal, o que eu achei de The Witcher? Antes de dar minha opinião, no entanto, eu quero fazer uma proposta pra vocês, tá? Se você gosta desse conteúdo de séries, já deixa um like aí no vídeo e um comentário também, porque daí eu vou saber se é uma coisa que vale a pena eu voltar a falar no futuro. Que é tipo um, sei lá, um termômetro, vai, de interesse da galera. Vamos lá, senhores. Gostei muito da série. Eu sinto que ela tem uma pegada, assim, vamos pensar. Meio Game of Thrones, só que misturada com Stranger Things. Sabe que faz sentido isso aí que eu tô falando, Cris? Não, não é com Stranger Things. Game of Thrones com... Game of Thrones com... Ah, sei lá, galera, sei lá. Então, assim, resumindo, se você curtiu Game of Thrones, você vai curtir essa série. E se você curtiu Vikings também, eu acho que a chance é grande de gostar. Então, assim, é uma coisa medieval ali, com disputa de reino, exatamente, Cris. Mas com um toquezinho também de fantástico, sem exagero, tá, senhores? Não é tipo uma coisa bizarra, assim. Então é uma dose legal. Pra ser 100% honesto, eu vi os dois primeiros episódios e quase parei, porque eles não me pegaram. E eu falei com uma amiga minha que tinha gostado muito, falou, pô, insiste, insiste. Daí eu assisti o terceiro, e, rapaz, a partir do terceiro até o último, aí foi muito foda. Não consegui parar. Inclusive, eu anotei aqui uma coisa, quer ver? É, sempre que eu vejo, assim, essas séries, eu gosto de dar uma olhada, tipo, ah, como é que tá a nota no IMDB, pra ver o que a galera tá achando, né? No IMDB, ele tá com uma nota 8.5, que é uma nota muito boa. E no Rotten Tomatoes, que é outra ferramenta também, que a galera dá like e dislike, ele tá com 93%, opa, desculpa, ele tá com 93% de aprovação da audiência. Então, assim, é uma coisa muito boa. E foi a série, pelo que eu vi, a mais popular da Netflix no mundo. Teve um monte de país aí, que ficou em primeiro, primeiro, primeiro. Então, o negócio bombou. Eu já falei um enredo, Cris? Não, não. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas basicamente é o seguinte. É um bruxão, um mutante, sei lá, que é o Henry Cavill, o super-homem, sabe? E ele, tipo, tá ali, no meio das coisas medieval. Ele, na verdade, é um mercenário, digamos assim. Ele ganha a vida matando monstros por dinheiro. Então, ele vai no vilarejo, tem um bichão muito malvado ali, matando um monte de gente. Ele recebe ali uma remuneração e vai lá e mata o bicho. Então, obviamente, você imagina, né? Ele mata umas aranhas gigantes, um negócio tenebroso. Então, o cara bate pra caramba, né? Tem uma baita de uma força, uma espada e sapeca geral. Mas, ao mesmo tempo, é um personagem que tem ali um senso de honradez. Vários momentos da série ali, ele tem um dilema, mais ou menos moral. E ele, na minha opinião, em geral, toma decisões acertadas. Em que ele não oprime ali uma pessoa em dificuldade. Ele, pelo contrário, normalmente ele fica do lado de quem tá em dificuldade. Além de ser uma produção que eu considero muito boa, tá? Uma história muito legal. E tem uma razão específica pela qual eu acho que todo mundo devia dar uma chance. Pelo menos em uns dois, três episódios, tá? Que é o personagem principal, o The Witcher ali. Interpretado, como eu já falei, pelo Henry Cavill. O negócio é o seguinte. A gente sempre fala aqui no canal muito sobre linguagem corporal e imagem pessoal. E o cara é um excelente exemplo de como você ter sucesso com essas coisas. Em primeiro lugar, ele sempre tá muito confiante ali. Peitoral aqui, pá, as coisas não sei o que e tal. Então, assim, ele com a postura, ele inspira ali muita resiliência, muita força. Muita coragem. É um cara que quem vê, fala assim, porra, eu não vou mexer com esse cara não. Esse cara não é pra brincar. E além disso, com as atitudes e com as roupas, ele constrói uma imagem pessoal que ajuda muito ali nos objetivos. Então, é aquela cara de mal, aquela cara mais fechada, não sei o que. Ele sempre tá com uma roupa preta, sabe? Então, ele usa muito bem isso ao favor dele. Apesar de que, na verdade, né, Cris, que nem eu tava falando, ele, apesar de ser esse marrento, no fim das contas, ele é um cara que tem um bom coração. Ele não é filho da puta. Desculpa a palavra, senhores. Mas ele acaba fazendo coisas assim, tomar decisões difíceis. Mas ele não é um cara que oprime os fracos, como eu falei. Ele não é um cara super garancioso e ambicioso que faz tudo pra crescer. Não é. Não vou falar que ele é um santo, mas ele tenta, você percebe na série, que ele sempre tá tentando tomar as decisões mais nobres. Ele se esforça muito pra isso, apesar de ter aquela cara fechada que todo mundo acha que, ah, o cara é um matador de aluguel. Não é bem assim. Eu acho que, na verdade, é mais uma questão do impor respeito, porque se você pensar em meios medievais, o cara que era o mais bonzinho era o cara que tomou a chibatada. Então, exatamente. E daí, agora eu quero fazer a comparação com os dias de hoje. Não é porque o cara é isso na série que você tem que fazer isso. Aliás, você não deve. A questão é como ele usa a imagem pessoal a favor dele. Agora, temos que lembrar que aquilo é no mundo medieval. A gente tá falando de, sei lá, 800 anos atrás. Se você copiar exatamente, você não tem nada a ver. Hoje em dia, são outros valores que você tem que trabalhar, que é a simpatia, a força do sorriso. Hoje em dia, não se trabalha mais com força, né? A não ser que você, sei lá, tem profissões muito específicas, mas em geral, todas as profissões hoje são intelectuais, que você tem que dominar muito bem o assunto. Então, eu não tô falando que você tem que dominar a espada, que nem o The Witcher. Você tem que dominar a área em que você trabalha. Pra quando você chegar nos lugares, ser que nem ele, que todo mundo fala, porra, é o cara ali, não sei o quê. Não que também precisa fazer com você. Esse negócio de buscar aprovação alheia não é o objetivo, tá, senhores? Eu tô falando muito mais aqui de você ter ali um respeito profissional que abre muito as portas. Então, não é por adulação. Você não vai querer que ninguém... Porra, você é demais. Não, é disso que eu tô falando. É um cara que fala, pô, velho, o Pedrão é ponta firme. Pedrão, não. É um cara que fala, opa, mano, o cara é ponta firme. Aquele cara é bom pra fazer negócio, sabe? O cara não é pra bater o ovo. É pro cara saber que você é um cara ali, é um cara ali de princípios. Então, senhores, assistam aí, deixem um comentário aqui, fala se vocês gostam. E dizem aí também o que vocês pensam sobre o personagem ali do The Witcher. Se esse vídeo tiver, sei lá, vamos falar o número de lives, se esse vídeo tiver mil... Mil likes, mil likes, vamos falar mil likes. Aí eu vou entender que vocês gostaram do assunto e vou fazer mais um vídeo do The Witcher falando aí com lições de vida dele. Vou pegar ali alguns momentos específicos do personagem, analisar e pensar em como que a gente pode adaptar isso pra 2020 e pras nossas vidas. Eu sou o Pedro Nogue, pra quem quiser me seguir no Instagram, arroba Pedro Nogue. Até a próxima.